Oi, gente! Então, acabei de finalizar um vlog com essa roupa, com essa cara e estou começando outro. Tem muita coisa legal nesse final de semana, então eu queria gravar pra vocês, começar hoje. Ou eu termino amanhã, ou eu termino na segunda, não sei, mas eu espero que vocês gostem de me acompanhar. Agora é uma hora mais ou menos da tarde. O que eu tenho pra hoje à tarde? Eu queria muito fazer as minhas unhas da mão e do pé, do pé mesmo tá terrível. Da mão ainda, pelo menos, não tem esmalte, do pé tem aquele esmalte saindo, tá bem feio. Eu tenho que fazer uma torta e fazer uns enroladinhos de salsicha e deixar pronto pra amanhã, porque amanhã de manhã a gente vai ter um café de líderes, assim, então tem que ter alguma coisa pra eles comerem, daí eu vou fazer hoje. E a gente tem hoje à noite um aniversário surpresa! Eu estou super empolgada. E daí eu tenho que ir lá ver o bolo com uma amiga, né, eu vou levar uma amiga pra ela ver bolo e tudo mais. Vai ser um aniversário bem pequeno pra família de uma jovem que eu amo muito, a Lê. E ela é muito especial, então a família dela vai fazer só um bolinho. Daí convidou eu e o Shane, então, e vai ser surpresa, então eu quero mostrar pra vocês. Meu cabelo, vocês podem ver se tá desse estado, mas eu acho que eu vou deixar ele natural esse final de semana. Vou tentar não fazer chapinha pra não ficar pegando muito calor no cabelo, né? Então eu acho que eu vou deixar ele natural. Ele tá meio ondulado, mas eu vou deixar ele assim. Então é isso, tá? Daí eu vou mostrando tudo pra vocês e agora eu vou fazer minha torta e já mostro pra vocês. E olha o sol e o calor que tá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou fazer a minha torta rapidinho pra deixar ela no forno. Vou dar uma descansadinha, vou fazer a minha unha por enquanto e depois a gente vai lá ver o bolo. E eu vou mostrar pra vocês. E a torta que eu vou fazer, já tem receita aqui no canal, é uma torta de... É um cheesecake, tipo um cheesecake, né? De queijo, né? Porque cheesecake é bolo de queijo, não é mesmo, Grace? Mas aqui a gente fala torta de queijinho. Mas é o cheesecake americano, né? É uma torta de queijinho. Olha que luz boa! É uma torta de queijinho. E eu vou fazer com goiabada, porque queijo combina com goiabada, né? Eu não sou mineira, mas eu gosto. Então eu vou fazer. E vou fazer um enroladinho de salsicha. Mas um enroladinho de salsicha eu vou fazer bem final da tarde. Hoje a gente não tem culto, então a gente vai fazer a surpresa pra ela bem nesse horário, sabe? E é isso, gente. Eu tinha que lavar alguma coisa na mão, mas eu esqueci. Vou deixar ela fazer a torta. Vocês vão conferindo aí. E eu vou deixar o link da receita da torta aqui na descrição do vídeo pra vocês. E a mesma torta você pode fazer com calda de morango, de uva. Gente, fica uma delícia de abacaxi. Mas eu gosto de goiabada. Eu já fiz de morango também, o xandiyama morango. Eu já fiz de morango também, o xandiyama morango. Eu já fiz de morango também, o xandiyama morango. Gente, minha torta tá assando. E tá bem bonita. Só vou deixar ela ficar um pouquinho mais morena e já vou tirar. Enquanto isso, vou fazer minhas unhas. Que correria que foi essa tarde que eu nem consegui gravar pra vocês direito. Não, olha. A gente passou por um monte a tarde que vocês não têm nem noção. Tava uma chuva arada aqui, uma chuva arada, uma chuva arada. Deixa eu vir aqui pra sala e sentar. Acabei de tomar banho, tô prontinha pra ir no aniversário da Lê. Daí tava uma chuva arada aqui, a gente tinha que ir lá pegar o bolo, né? Eu e a Lai, que é a irmã da Lê, a gente tinha que ir lá pegar o bolo da Lê. Daí fomos, né, de carro, uma chuva arada, gente, que parecia que ia cair o mundo. Chegamos lá, compramos o bolo. Quando a gente ia sair, a chuva aumentou três vezes mais, assim, não tinha como. E o carro tava um pouquinho longe do estacionamento dela e falou, não, eu vou lá, vou pegar o carro e vou vir. Ela pegou, saiu pra ir lá pegar o carro e voltou toda molhada, sem carro. Assim, o que aconteceu? Ela não conseguia abrir a porta, essa porta travou, a gente tá com problema elétrico. Não abre, não abre. É a porta daquela que você aperta e abre, né? É só na chave, não precisa enfiar a chave na... Tá. Daí, eu assim, meu Deus, agora eu não acredito. Ih, chovendo, chovendo muito. Daí, passou uns cinco minutos, ela assim, vou lá tentar de novo. Eu devo ter apertado errado, assim, tenta as portas de trás, porque o carro, às vezes, é... acúmula sujeira na fechadura e demora mesmo pra abrir. Daí, ela assim, tá, vou lá. Daí, ela foi, gente, ela demorou muito, ela demorou muito, ela não vinha. E eu com o bolo, esperando na porta, uma chuva arada. Daí, daqui a pouco, ela veio com o carro, rindo, 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 assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? Daí, daqui a pouco, eu peguei e fui, entrei com o bolo, ela assim, Tu não acredita, o que que eu fiz? Daí, assim, o que que tu fez, Lai? Ela não foi pegar o carro e não tinha um carro igual atrás. E ela não ficou tentando abrir o carro errado esse tempo todo que ela foi, tentou, 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 voltou, depois foi de novo, tentou, tentou. E era o carro errado que ela tava tentando. Gente, a gente riu tanto, 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 ela toda encharcada, toda encharcada, toda molhada, tentando abrir o carro errado. Olha, hoje a tarde foi a coisa mais engraçada do mundo, aconteceu tanta coisa que você não tem noção. Mas, conseguimos pegar o bolo. A Lai não tem nem noção da festa surpresa. E o Xan chegou agora, ele vai se arrumar pra gente ir, porque a gente vai levar o bolo, né? Vou mostrar meu look pra vocês e vou mostrar também o que foi que eu fiz. Amanhã de manhã que a gente vai ter o café, né? Eu já comecei aqui, ó, deixei a massa pronta do enroladinho de salsicha, ó, comecei a enrolar. Falei pra vocês, já tem receita desse enroladinho de salsicha, por isso que eu não mostrei, porque a gente tava aqui na bagunça, né? E aqui, ó, já tá, aqui tá a minha torta de queijinho, que eu já botei a calda de goiabada e eu botei na geladeira pra gelar bem. E essa forma é aquela forma que desenforma, sabe? Que tira o fundo. Só que daí eu gosto de deixar ela bem gelada antes de desenformar, porque isso não quebra tudo. Então tá aqui gelando. Obrigada, Letícia. Obrigada, né? Obrigada, gente, porque eu não vou morrer. Com essa gata querida, com muita felicidade, com tanta felicidade, com tanta felicidade, com tanta felicidade. Com a bênção da mão, com essa gata querida, com muita felicidade, com muita felicidade. Bom dia, gente Domingo Tava aqui pensando Preciso fazer uma hidratação no meu cabelo E eu vou compartilhar com vocês Fazer uma hidratação mais Sabe? Minha amiga passou umas dicas de hidratação caseira E eu vou fazer Eu faço aquela hidratação com a máscara Mas meu cabelo tá bem seco Bem seco, olha isso Né? É que eu tenho muito cabelo nascendo Gente, eu tenho tanto cabelo e tanto cabelo nascendo Eu não sei o que vai acontecer comigo De tanto cabelo que eu vou ter Não tô brincando, porque meu cabelo também cai bastante Bom, domingo de manhã A gente tá esperando a pessoa chegar Para tomar uns café Para reunião E é isso Daí acho que é tarde eu mostro um pouquinho pra vocês Eu queria aproveitar e mandar um beijo Pra uma menina que me assiste Que ela é de Rio do Sul Daqui do ladinho da minha cidade E vocês sabem que a gente tá sempre em Rio do Sul, né? E o Xande foi em Rio do Sul ontem Que foi sábado e ele foi numa padaria E ela encontrou ele numa padaria E o Xande, envergonhado, não perguntou o nome nem nada Mas você que encontrou o Alexandre na minha padaria E perguntou Você é esposa da Grace? E ele ficou todo envergonhado E não sabia o que te dizer Um grande beijo pra você Tá bom? Fico muito feliz que você aqui de pertinho Me assiste Quem sabe um dia a gente consiga se encontrar Não é mesmo? Gente, a reunião acabou E agora eu tô aqui no quarto Tô comendo maçãzinha com iogurte E tô aqui com a minha bíblia Com a minha agenda Tô com um monte de coisa na cabeça Eu preciso tirar daqui Colocar no papel antes que eu esqueça Então é isso que eu vou fazer nesse sábado à tarde E depois eu vou mostrar mais pra vocês Tem uma loucinha lá pra lavar Gente, olha a minha tortinha Olha que delícia que ela fica Tomar um cafezinho da tarde agora Gente, 5 horas da tarde Começou uma chuva louca aqui Olha, molhou tudo aqui, ó Da força da chuva Mas agora até que deu uma amenizada Já são 5 horas Então eu vou fazer uma chapinha No meu cabelo hoje Como eu mencionei pra vocês Eu tô com muito cabelo nascendo Então eu fico tipo com uma franja Aqui assim Dá pra mim ser um pouco emo, gente Mas eu vou fazer uma chapinha então Pra dar uma controlada, né E essa semana eu quero buscar uma hidratação Pra mim fazer Também já falei pra vocês, né Eu vou fazer Essa daqui Gente, eu vou com esse penteado pra igreja O que vocês acham? Não, né? Gente, o guarda-roupa lá atrás tá aberto Mas eu estou pronta Vou ter a blusa do nosso uniforme Minha saia com botões na frente E a minha sandália de salto grosso E no cabelo Eu vou deixar ele solto Só puxei uma mechinha de cada lado Enrolei e prendi atrás Eu me rasgo Porque eu vou Fazer Mas bem novamente Eu me rasgo Na minha frente Nós peço que tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei Na tua fumaça de glória Eu entrarei Longe dos santos dos santos Não sei mais viver Gente, tô aqui editando o vídeo E vim finalizar pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado De passar esse final de semana comigo Se você gostou Não esquece de me falar aqui embaixo Porque daí eu posso gravar outras vezes Tá bom? Hoje já é segunda-feira E eu vou começar um novo vlog pra vocês Então é isso Um grande beijo Que Deus te abençoe Que Deus abençoe o dia em que você está assistindo esse vídeo Tá bom? Tchau!